Aposentada é baleada durante tiroteio em Vila Velha. O alvo dos criminosos era um jovem que estaria vendendo drogas na região. O rapaz também foi atingido. O flagrante do assalto. Bandidos cercam o estudante e roubam objetos pessoais do jovem. O grupo foi detido pouco depois. Ciclistas em alta velocidade e o acidente. O flagrante foi feito no Morro do Moreno. Moradores reclamam dos perigos desse tipo de esporte. Vendaval provoca prejuízos na Grande Vitória. O vento chegou a quase 70 km por hora. Casas abandonadas viram dor de cabeça para moradores da Praia da Costa em Vila Velha. Os imóveis estão sendo utilizados por usuários de drogas. Brincar na escada rolante. Para as crianças, algo divertido. Mas esse tipo de brincadeira pode ser um perigo para os pequenos. E você também confere as dicas da nossa Agenda Especial. É um minutinho só. Olá, boa noite. Tiroteio deixa dois feridos em Vila Velha. Uma das vítimas foi atingida por bala perdida. A aposentada foi comprar um lanche e acabou ficando em meio aos disparos. O vídeo mostra a movimentação de ambulâncias no local do crime. Os socorristas estavam no bairro Ariberi, em Vila Velha, para socorrer vítimas de um confronto entre traficantes rivais. Tiros foram disparados e um jovem que vendia drogas na região foi ferido em uma das pernas e de raspão na cabeça. Mas a guerra do tráfico fez mais uma vítima. Uma aposentada de 40 anos que não tinha nada a ver com a história também foi ferida. Por volta das nove da noite, a vítima passava aqui pela pracinha do bairro Ariberi. A ideia dela era comprar um lanche e voltar para casa. Mas ao invés disso, ela levou um tiro no ombro e só percebeu o que tinha acontecido quando chegou em casa e foi avisada pelos amigos. Eu estava passando na pracinha para comprar um lanche, para ir para a pracinha comprar um lanche. Naquilo ali eu vi os tiros. Dos tiros eu peguei e saí correndo. Pensei que não tinha pegado em mim. Aí eu cheguei aqui em casa, passei o meu ombro e estava com um tiro. O barro aí está perigoso. Aí nós passamos, nós levamos um tiro. Imagina que pegasse uma criança ali. A rua ali estava cheia, a pracinha estava cheia. Foi como que eles me deram assistência na hora, entendeu? Ligaram um, um liga de lá, outro liga de cá, até o salmão aparecer. A aposentada mostra a camisa perfurada pelo tiro e conta que retornou à pracinha para ser socorrida pelos paramédicos de uma das ambulâncias. Ela foi levada para um hospital de Vila Velha, onde fez a extração da bala alojada. E ainda descobriu que, na verdade, também havia sido atingida de raspão por um segundo disparo. Uma passou de raspão e a outra pegou, atingiu aqui nesse braço, aqui no osso. O rapaz baleado tem 19 anos, segue internado sob escolta policial em Vitória e já tem passagem por furto. Ele deverá ser encaminhado para o centro de triagem do sistema prisional assim que receber alta. Já a vítima, depois do susto, além da dor física, precisará conviver com o trauma e a constante sensação de insegurança. Eu fiquei assim, chocada, né, que não aconteceu isso comigo e agradecer a Deus mais uma vez, que eu vivi de novo, né. Isso foi um livramento de Deus, Deus me deu eu, entendeu. E todo mundo fala que Deus me deu um grande livramento, entendeu. Uma câmera de segurança no local do crime pode ajudar a polícia na localização dos suspeitos de efetuar os disparos. A polícia militar disse que faz patrulhamento no bairro e pede que a população denuncie ações criminosas pelo 181. Estudante é assaltado na praia de Itapuã em Vila Velha. Os criminosos foram presos pouco depois. O assaltante de 20 anos, que estava sem documentos, foi identificado e preso pela Guarda Municipal de Vila Velha, já no bairro Divino Espírito Santo. Nós recebemos essa denúncia através da nossa central de vídeo monitoramento, que quatro suspeitos estariam cometendo furtos, roubos, na região de Itapuã. E foi enviado pra gente também um vídeo. Nós começamos aí, nesse dado momento, a fazer uma busca pelo local. Não conseguimos lograr êxito naquele momento ali em Itapuã. Então nós partimos pra outra frente de algumas suspeitas, né, onde tem alguns índices de assalto, que foi no bairro Divino. Onde foi averiguado esse suspeito, nós fizemos a abordagem e, através do vídeo, conseguimos fazer o reconhecimento. O grupo foi flagrado pelas câmeras de segurança de um condomínio. Ele e outros três comparsas foram responsáveis pelo assalto a um adolescente de 16 anos que voltava pra casa na hora do almoço. Eles tomaram meu celular e logo em seguida chegou outro cara, arrancou meu cordão e foram embora. Ah, na hora eu senti meio nervoso, uma tremedeira e liguei pros meus pais. Aí foram eles que chamaram a polícia para os indevidos. Mesmo portando as características do vídeo recebido pela guarda municipal, o indivíduo negou que tivesse participado da ação criminosa. E os agentes só conseguiram realizar a prisão porque a família da vítima registrou o boletim de ocorrência imediatamente. Por meio dos registros, tanto a guarda municipal quanto a polícia conseguem fazer o mapeamento de violência nos bairros e, como neste caso, encontrar a vítima para reconhecimento do criminoso. Serve como um aviso. Não deixar de estar fazendo o boletim de ocorrência. Isso se torna o nosso trabalho muito mais consistente. Através desses boletim de ocorrência, nós conseguimos mapear os locais onde tem mais índices de assaltos. E através deste boletim de ocorrência que essa vítima fez esse boletim, fez o reconhecimento e outras pessoas também, supostamente, poderiam estar fazendo a mesma coisa. Entendeu? E estar recuperando o produto de roubo. Vendaval, com quase 70 quilômetros por hora, provoca prejuízos na Grande Vitória. Em Vila Velha, o telhado de uma construção caiu sobre uma casa no bairro Nossa Senhora da Penha. Moradores acordaram bastante assustados com o barulho, mas só que ninguém ficou ferido. Em Guarapari, todos voaram no calçadão da praia. Na capital, galhos e até árvores inteiras caíram na Avenida Dante Michelini e no bairro Jardim Camburi. A Defesa Civil disse que não há nenhum registro de casos mais graves e ninguém ficou ferido. Justiça determina afastamento de policiais militares envolvidos em ocorrência que matou aposentado dentro de casa em Cariacica. Dentro de casa, as lembranças ainda são muitas. Vão da coleção de plantas do marido, que ela faz questão de cuidar, a garagem vazia por opção. Até hoje ainda dói dentro de mim. Ele era uma pessoa maravilhosa. Fazia tudo para mim. Essa semana, o inquérito da morte de Nelson Antônio Guizolfi, de 66 anos, foi concluído. O idoso foi vítima de uma bala perdida enquanto participava de um culto na varanda de casa em junho deste ano. De acordo com as investigações, os disparos foram efetuados por militares. Tudo começou quando um policial apaisana que estava neste bar recebeu a informação de que tinha sido reconhecido por criminosos da região e que estes iriam matá-lo. O militar chamou o reforço e perseguiu o suspeito. Renan Xavier da Silva, de 24 anos, que já tinha sido detido por posse e uso de drogas, foi morto com dois tiros. Com ele foram encontradas duas armas. Na época, moradores protestaram as mortes do jovem e do idoso. De acordo com as investigações, Renan já estava ferido quando foi executado pelos policiais na casa do tio, onde ele tentou se esconder. Os militares também adulteraram a cena do crime, retirando as cápsulas e implantando duas armas como se fossem da vítima. Os quatro PMs que participaram da ação tiveram prisão preventiva decretada pelo Ministério Público e a dupla responsável pelas mortes, as atividades militares suspensas. O caso deixa a esfera militar e segue na justiça comum por se tratar de crime contra a vida. A Secretaria de Segurança do Estado disse que o inquérito já foi enviado à justiça e que não comenta casos judiciais em andamento. Casas abandonadas são utilizadas por moradores de rua em Vila Velha. Vizinhos estão muito assustados. Um problema social, mas que encontra espaço para crescerem imóveis abandonados na região central de Vila Velha. O número crescente de usuários de droga que vivem na rua acaba provocando cenas como essas, que flagramos hoje pela manhã. A mulher chega sem cerimônia e entra nesta casa abandonada, que fica na Avenida Champanhar, bairro Praia da Costa. Esta mulher trabalha na região e diz que convive diariamente com medo do que os usuários que frequentam o local podem provocar. Eles abordam, pedindo alguma coisa, você fala que não tem, eles acham ruim, né? Então o medo é esse. E a gente tem filho e a criança fica apavorada porque fica com medo. Eu já tomei vários sustos, assim, entendeu? Você está, quando você está entertida, aguardando as coisas e a pessoa te aborda. E aí, às vezes, tem um trocado no painel, até dou para ficar livre, entendeu? Para não falar não, com medo de eles fazerem alguma coisa. Ainda segunda comerciante, até crianças costumam frequentar o local. Eu percebo mais à noite, né? Eles chegando à noite. Mas o pessoal já relatou que tem durante o dia, o dia inteiro, moradores de ruas. Mulheres, homens, crianças, todas as idades. Um medo que cresce na medida em que crimes envolvendo esse problema são registrados. Há cinco meses, uma empresária foi morta, exatamente nesse cruzamento, depois que o morador de rua lançou uma barra de ferro contra o carro em que ela estava. Esse morador morava nessa casa aqui, que hoje está completamente fechada. Mas vejam só, resolveram esse problema. Mas a casa está bem perto do outro imóvel, que hoje também está sendo usado para o consumo de drogas. A morte de Simone Venturini Tonani, de 43 anos, foi registrada por uma câmera de segurança. E cada vez que algo assim é denunciado, a sociedade se pergunta como resolver esse problema. A segurança nessa parte aqui é sistêmica e constante, entendeu? Inclusive eu não passo aqui com meu filho, com minha esposa, a gente evita essa região aqui. E é uma das regiões com PTU, diga-se de passagem, mais caro. É constrangedor, você se sente ameaçado, é insegurança, passa insegurança. E é uma via tão movimentada, tem muito comércio, tem muita gente, entra, sai, passa. Então não é legal. A Prefeitura de Vila Velha disse que faz abordagens todos os dias. A equipe trabalha até meia-noite, inclusive nos feriados. A Prefeitura oferece vagas em abrigos, alimentação, atendimento psicológico e jurídico e passagens para local de origem. Mas só que a pessoa não é obrigada a aceitar. A prática de um esporte tem deixado moradores preocupados no Morro do Moreno, em Vila Velha. Veja na reportagem de Carol Fernandes e Bruno Passos. As imagens mostram o ciclista descendo a ladeira. Ele não para no cruzamento e atinge em cheio a lateral de um carro. A motorista desce e avalia o prejuízo. Em seguida, o ciclista se aproxima mancando. Também parece ter machucado o punho. O acidente aconteceu na semana passada, exatamente nesse trecho aqui. Essa ladeira que vocês estão vendo já é considerada uma das mais perigosas da área residencial do Morro do Moreno. Inclusive, acidentes mais graves já aconteceram por aqui. Neste outro vídeo, o ciclista desce a ladeira em alta velocidade e é acompanhado pelas câmeras. Mais à frente, ele acaba atropelando uma idosa que também passeava de bike com o neto. Repare que ela estende a mão pedindo ajuda para levantar, mas nem isso o ciclista foi capaz de fazer. Ele não prestou auxílio para ela, ainda agrediu verbalmente ela, dizendo que ela não deveria estar atrapalhando ele e foi embora. Nós, na época, identificamos o ciclista. O pessoal da bike é um grupo bem organizado, eles são compreensivos, eles ajudam a gente nessa questão. Só que sempre, em todo esporte, tem pessoas que não respeitam. Então, na época, graças a Deus, não aconteceu alguma grave, só foi só escoriações mesmo. E vem ocorrendo com bastante frequência aqui. A Associação de Moradores já vem promovendo conversas e ações educativas no bairro. A ideia é não tirar os ciclistas de lá, mas sim promover a conscientização sobre os riscos da prática de downhill em área residencial. A gente não quer que eles parem de praticar esse esporte aqui no Morro, porque todo esporte aqui no Morro do Morro era bem-vindo. Mas aqui a gente não quer que seja feito na área residencial, devido a isso que a gente já falou, que pode acontecer acidentes, porque aqui não é uma área para esporte de downhill e para descer com a outra velocidade, igual eles estão fazendo. Até mesmo os militares que atuam no bairro têm trabalhado essa conscientização nas abordagens. Caso as ações não solucionem o problema, medidas mais drásticas serão tomadas. Se não resolver, não procurar juridicamente o que pode ser feito, uma abordagem mais séria, uma apreensão, uma multa. A gente tem que ver com o nosso pessoal jurídico o que pode ser feito. Mas a nossa intenção inicial é na parte da conscientização mesmo. Utilizar as trilhas como o esporte deles, chegar na área residencial, diminuir a velocidade, uma velocidade normal de ciclista. Quem nunca foi ao shopping e viu uma criança brincando na escada rolante? Pois é, essa é uma brincadeira perigosa e os pais devem ficar atentos. Nas escadas, nos elevadores, basta um lapso de desatenção e o pior pode acontecer. Para evitar acidentes em locais como esses, essa ação, realizada em um shopping de Vila Velha, alerta para os cuidados que os pais devem ter ao passear com os mais novos nestes equipamentos. Elas entendem a escada como um brinquedo, é algo lúdico para elas. E a gente sabe que não é. A escada rolante é uma máquina que transporta pessoas. Então é fundamental e importante demais nós passarmos essa orientação para que a gente não tenha esse tipo de acidente. E os pais aprovam essas orientações. Eu sempre venho falando com elas, né, a importância de não botar a mão, de estar de mão dada, né. E aí quando tem alguém para ajudar, a gente é conscientizar as crianças melhor, né. É sempre necessário ensinar a criança a descer isso aí, porque é importante ele não se machucar. Sempre que a gente vem ao shopping é sempre orientado a não correr, a não ficar, olhar para frente, não olhar para trás, não ficar brincando. Muito importante, para a segurança deles, né, e para a nossa também. Dados do Ministério da Saúde indicam que os acidentes são a principal causa de morte entre jovens e adolescentes. A falta de atenção e a curiosidade dos mais jovens acabam provocando mais de 3.500 mortes e 113 mil internações todos os anos em todo o país. E é por isso que a atenção redobrada pode fazer toda a diferença. Sempre respeitar os limites de segurança, que são as faixas amarelas, porque a criança pode prender o pé entre o degrau e o rodapé. É um risco acabar machucando o pé e danificando o calçado. Não se debruçar sobre o corrimão, isso é muito importante. Se levar animais sempre no colo, animais de estimação. E principalmente, sempre acompanhado dos pais. Todas as crianças, principalmente abaixo de 10 anos, o pai sempre tem que estar do lado. É isso aí, ficar de olho para evitar acidentes, né. E a seguir, as dicas da nossa agenda especial de sábado. É daqui a pouquinho, a gente volta já já. De volta e agora com as dicas da nossa agenda especial. Vamos ver? Gustavo Lima se apresenta hoje à noite na região serrana do estado. O sertanejo é uma das atrações da tradicional festa da polenta que acontece em venda nova do imigrante. O show é a partir da meia-noite. Agora perdeu meu amor, oh, oh, e vai perder ele também. Não deu certo comigo, não dá certo a ninguém. Nothing changes on the Wednesday. Um tributo a uma das maiores bandas de rock do mundo. A banda U2Cover relembra os grandes sucessos da turma de irlandeses liderados por Bono Vox. É logo mais na Praia do Canto, em Vitória. A vida do primeiro astronauta a pisar na Lua está nas telonas. O primeiro homem mostra a jornada que o norte-americano Neil Armstrong teve que enfrentar durante uma das missões mais perigosas da história das viagens espaciais. Haley sai de um coma e decide vingar a morte do marido e da filha, assassinados num parque de diversões. Tem como alvo a gangue que cometeu o crime, os advogados que ajudaram a libertar os bandidos e os policiais corruptos que participaram do esquema. Durante uma fuga da polícia, um jovem músico encontra um vendedor de camisas de banda de heavy metal. O rapaz, que é revoltado com a opressão sofrida pelas comunidades de baixa renda, se une ao novo amigo. E assim, surge a banda Planet Ramp. Elígio descobre que foi abandonado pela mulher e decide embarcar em uma viagem do México aos Estados Unidos. Ele quer reconquistar a mulher que ama, mas vai ter que lutar bastante por ela. Pauline acaba de herdar uma casa da tia e decide morar lá com as duas filhas. Mas logo na primeira noite, o lugar é atacado por violentos invasores. 16 anos depois, as meninas voltam para casa e se deparam com coisas bastante estranhas. E a gente fica por aqui. Uma boa noite para você e um ótimo final de semana. Você não sabe dar valor Agora perdeu meu amor E vai perder ele também Não deu certo comigo, não dá certo a ninguém Agora perdeu meu amor